Oi crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Ju. Hoje nós vamos brincar de massinha. Você gosta de massinha? Então assista o vídeo. Aqui no Clubinho da Pintura nós temos brincadeiras com brinquedos, temos brincadeiras com brinquedos e historinhas, desenhos e historinhas. Então espero que vocês gostem do vídeo. Hoje nós temos uma convidada especial, é a Bel. Oi pessoal. Oi, seja bem-vinda. Você gosta de brincar de massinha? Sim, eu gosto. Então vamos. Hoje nós vamos fazer uma pizza. Pizza mini. Olha, aqui tem um cucumelo, né, um brox, aqui, daí tem um queijinho, daí tem uma cebolinha. Nossa, tem muitos ingredientes. Daí tem uma cebola inteira, um feijão. Feijão. Um ovo e um cucumelo. Ah, e aqui é uma cala lourdeza. Nossa, dá para fazer uma pizza completa. Bom, vamos esperar ver se chega algum cliente. Opa. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu quero uma pizza. Hum, tá bom, mas de que, de, do que? De queijo, de queijo, brócolis e ovo e cebola. Tá. Quatro de coisas. Pode ser. Demora muito? Ah, não, não, não. Você só vai ter que aguardar ali do latinho. Tá bom. Hum, tô com fome, tá um cheirinho tão bom. Olha aqui que legal. Aqui é a caixinha da pizza que ela vai levar. Ah, já tem uma pizza aqui. Tá, vamos fazer. Ela não quer ovo, quer? Não quer cebola. Ela quer ovo. Então deixa essa aqui. Ela pediu ovo. Pediu. O que que ela pediu mesmo? Ela pediu queijo, ovo e cebola. Queijo, queijo, cebola e brócolis. Não. É da ovo. É da ovo. Tá, pode pôr ovo. O que que é da mesmo? Queijo, queijo, brócolis, cebola. E ovo. E ovo. Boa ideia. Tá bom. Mas você tinha falado? Não sei. Bom, tá aqui. Você faz os ingredientes e eu faço a massa. Então, mãos na massa. Você quer dois queijos? Você quer dois queijos? Quero dois. Por isso que você disse queijo. Queijo. É porque queijo é bom. O que você mais gosta na sua pizza é queijo. Vamos ver. Eu vou fazer a massa. Vamos fazer uma massa massa light. A nossa pizzaria conhecida pela massa fina. Olha. Tá pronto o queijo? Não. Vai preparando os ingredientes aí. Quer mostrar o queijo? O queijinho? Tá pronto? Deixa eu ver. Olha o queijinho. Ele tem até uns buraquinhos ali do queijo. Olha que fofo. Já tô fazendo outro. Já tô fazendo outro. Olha o queijinho. Que fofo. Olha. Ele tem até os buraquinhos aqui. Vamos deixar pra cá. Você já quer comer o ovo? Não. Vamos preparar a pizza dela. Vou deixar esse ingrediente aqui. E nem o ovo. Tá. Dois queijos. Só lembrando. Uma cebola e um brócolis. Você quer o brócolis? Vai fazer do... Do verde mais escuro ou verde mais claro? Tá. Pode fazer do mais escuro então. Deixa eu... Eu vou enquanto... Ó. Eu já fiz a massa. Deixa eu ver se a massa tá pronta. Massa. Eu sou rápida pra fazer massa. Flash. Vou deixar a massa aqui. Aí você recheia. Cheia. Quer ajuda com os ingredientes? Não. Já pode ir colocando na pizza. Eu vou fazer um bonequinho aqui. Eu gosto de fazer bonequinho de massinha. Porque ele dá uns recadinhos que a gente sabe. E ele... Ele avalia nossa pizza. Ele é um inspetor. O inspetor da pizza. Ó. Ó. Vamos ver um branquinho. Cadê o olho? Cadê o olho? Tá aqui. Não. Branco. Deixa eu pensar. Um brócolis. Pronto. Que tá faltando uma cebola. E um ovo. Tá. Vou fazer o ovo. Mais divertido. Ó. Gente, já tinha uma pizza. Senhorita. O que? Pois não. Você quer borda recheada com catupiry? Quero. Ah, boa. Adoro fazer borda recheada de catupiry. Então... Ela... Tá vendo? A cliente nem sabia que ela queria. Catupiry. 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 O senhor Massinha tem o olho Olhando para um lado e o outro Olá, você gosta de Massinha? Então, você está no lugar certo Porque aqui todos nós gostamos De brincar de Massinha Olha o recado dele Olha o bigode do senhor Eu sou o senhor Massinha Vou fazer um chapéuzinho Gente, olha o meu ovinho Bonitinho Uau, que fofinho Deixa eu colocar os ingredientes na pizza Senão aqui a gente vai esperar muito Só falta cebola Um queijo Outro queijo Um brócolis Um ovinho E a cebola vai no meio? É a cebola que está saindo, né? Uhum Vou deixar um espacinho para colocar ela bem no meio E agora, então, eu vou fazer a borda recheada Primeiro eu vou fazer o chapéu do senhor Que é o inspetor Ele fica de olho nas nossas pizzas Para ver se está saindo pizza direitinho Olha o chapéu do senhor Olha, mas que chapéu mais lindo Ficou puffet Pronto, agora estou prontinho Olha o chapéu dele não cai, olha Que legal Balança, balança Não cai Ele vai dar uma nota aqui Pronto, olha Eu tenho que fazer a borda recheada Peraí Nossa, a gente pediu Gente, olha Não dá o chão Só falta a borda recheada Põe aqui, olha Para eu colocar a borda Senão vai dar certo Põe aqui a massa A pizza toda Crianças Espero que vocês estejam gostando Se vocês tiverem uma massinha em casa Vocês podem ir fazendo alguma coisa também Qualquer coisa está valendo É mesmo? Olha Peraí Falta um pedaço Não pode ir com um pedaço da borda só Senão vai dizer Nossa, vocês estavam fazendo economia ali De borda recheada Já puse mais uma borda Peraí Vamos ver aqui Como é que está ficando a nossa pizza A caixinha de pizza aberta Ovinho Pronto A nossa pizza de borda recheada Você pega Cuidado Não pode desmontar Vamos Na caixinha Fecha a caixa Esse é o pedido da nossa cliente Aqui pode levar Obrigada Eu te ajudo Obrigada Tchau, tchau Prontinho Prontinho Mais uma cliente feliz Oba Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E depois se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Com as historinhas As bonecas E quem sabe Se você gostou desse De massinha E gosta de massinha A gente pode trazer outras brincadeiras Com massinha também, né? Tchau, tchau Beijo da Tia Ju E Tchau Beijo da Bel Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto